Bem-vindos a mais um vídeo de Phantasy Star 4 The End of the Millennium. Vamos agora entrar na Torre Ladeia. Para quem ainda não notou, essa daqui é uma versão remixada feita para o Phantasy Star 4 da versão do primeiro Phantasy Star, de quando você entra em alguma dungeon. Quando você entra em alguma dungeon, essa música é a música que toca. Bom, agora que já temos essa referência, e a melhor parte dessa referência é que a música toca, começa uma outra música de batalha e tudo mais, mas ao finalizar a batalha, vocês verão o que acontece. Presta atenção. A música continua. Ela não recomeça. Esse é um detalhezinho bobo, porém muito interessante. Vamos curar todo mundo aqui de novo. E vamos descendo por este caminho. E mais batalhas. Ah, vocês poderiam enfrentar. Tá bom, por que não enfrentar? Vocês não são difíceis. Deban, para aumentar a sua defesa, mais de nada adiantará. Vocês serão destruídos com facilidade. Adeus. Detalhe, você pode conseguir uma espada das sombras com aquele inimigo que tem uma espada que estava ali. Esse inimigo. Mas é uma espada que pode causar um One-Hate-Kill nos inimigos, não nos chefes por razões óbvias. Mas nos outros inimigos pode causar um One-Hate-Kill, mas é uma chance. Não é garantido que sempre acontecerá isso. Caso você queira, sem desavontagem. Mas era mais fraco, então... É, vai de você se você quer ou não. O misterioso perfume azul. Esse aqui, se eu não me engano, ele recupera toda a vida. E tem um que recupera a vida, outro que revive e um que recupera a vida de todo mundo do grupo. Oh, você é interessante. Esse daqui é Assombração. Pode atacá-lo fisicamente, se você quiser. Mas... Não, você que vai ter que atacar. Utilize o... Pode ser isso aqui mesmo. Você vai atacar normalmente. E você vai utilizar... Seu ataque normal também. Você... Mais um. Ataques físicos. Eles causam um de dano. Agora, ataques especiais. Que são ataques que utilizam pontos de técnica. Esses... Causam dano nesse inimigo. Então, sempre que você for enfrentá-lo. Lembre-se de dar prioridade aos ataques... Mágicos, vamos chamar assim. Do que os ataques físicos. Que vão tirar apenas um de dano dele. É claro que tem como você derrotá-lo... Utilizando só esse um de dano. Mas pra que você vai fazer isso... Se você pode utilizar um único ataque... E vencê-lo... Sem maiores dificuldades. E Centauro apareceu novamente. Só vou enfrentar porque o Centauro... Ele é muito legal. Eu gosto de enfrentá-lo. Esse outro inimigo... Ele... Bem... Não é nada. Já foi derrotado. O bom da Demi é que ela tomou dano... E já está totalmente recuperada. Na última batalha. Não é essa que passou. A última. Run. Você estava aqui no final das contas. Você veio, Chess. Espantoso ver você... Que você... Conseguiu chegar até aqui... Com essas suas pernas curtas. Run. Não é hora para piadinhas. Eu imploro. Nos dê sua ajuda. Por favor. O que... O que aconteceu, Alice? Tem algo de errado? Bem... O fato é que... É mesmo? Uma coisa dessas acontecer. Alice. Mas não sejamos precipitados. Assim que nós obtivermos o cajado psíquico... Cajado psíquico? Sim. Eu vim até aqui para pegá-lo. O cajado psíquico é a única arma que pode quebrar a barreira mágica de Zio. E então... Run. O cajado psíquico deve estar aguardado no último momento. Andar da torre ladeia. Eu nunca coloquei as minhas mãos nele. Estou ansioso para ir. Estou indo para... Não sei onde ele é ansioso. Estou indo pegá-lo agora. Você vem comigo? Quando você achar o cajado psíquico... Eu ficarei mais do que feliz em lhe ajudar. Ok, ok. Eu entendi. E Run está de volta. A equipe. Mesmo que você saia e volte... Não vai mudar a música. Mas tem algo interessante que eu quero fazer aqui agora. Chaz ele já possui o Zan. Então... Vamos pegar e colocar o Gifoi. Para conseguirmos de novo a nossa tempestade. Ou melhor... A nevasca. A tempestade é com o foi. Ou o Gifoi. Que é a versão mais forte do foi. Pronto. Agora temos... Nevasca e tempestade de fogo. Novamente. Para podermos utilizar. Elas não são lá super fortes. Mas... São até que úteis. E agora que eu posso reutilizá-las. É bom. Porque eu caso... Causo dano em todos os inimigos. E mais uma vez... Uh, olha só. Vamos utilizar a nevasca. E todos tomam danos juntos. E só mais um. Eliminio. Pronto. 470 pontos de experiência. Gran tomou nível... Tomou nível. Tomou dano. Então... Recuperar. Qual é que ele tem pouco HP. Então... Preciso me preocupar tanto assim. Eu gosto de recuperar quando chega mais rápido. Mais ou menos uns 70. Por aí assim. Abaixo disso. Já começa a recuperar. Que eu acho... Muito necessário. Bom. Vamos indo por este caminho. Daqui. Daqui. Nós temos mais um baú. Vocês de novo. Tá bom. E foi. Errou. Parabéns. Tempestade de fogo. Agora um hit. Já elimina todos eles. Eles estão com pouquíssimo HP. Tá. Preciso recuperar um pouquinho a Rika também. Aproveitar que eu tenho ainda aqui monomate. Eu vou utilizar nela. Porque monomate. Ele praticamente ficou inútil. A partir desse momento. Escaduto. Não que eu fosse precisar. Mas é útil. Pra cá pra baixo não tem nada. Vamos subindo. E agora aqui. Já deu pra ver ali de cima. Não é? Fique atento com isso. Vamos indo por essa parte daqui. Tá. Eu já enfrentei demais vocês. Chega. Detalhe especial pra... Essas escadas que tem aqui. Se... Quem percebeu. A torre de ladela tem... Uns degradês. Efeitos. Efeitos nela. E se você prestar atenção. Esse efeito. Ele também é mostrado aqui. Aqui tem esse baú. E vocês... Oh. Não me deixou fugir. Tá. Mas eu quero fugir. Tchau, tchau. Vamos pegar aqui. Esse manto fried. Esse item. Ele pode ser equipado no run. Ele vai aumentar para... 74. Sim. Uau. 74. A defesa dele. Vai aumentar um pouquinho a inteligência em um ponto. Por que não? Esse daqui. É um item que... Quem jogou o primeiro Fantasy Star. Já pegou de cara. A referência. Se você não pegou a referência. Não. Eu vou deixar quieto até que... Seja revelado. Mas esse é um item do primeiro Fantasy Star. Você de novo resolveu aparecer. Bem. Você eu vou deixar. Que vocês ataquem normalmente. E você pode utilizar o... Pode utilizar o Watt mesmo. Para causar um de dano. Se não me engano são 3 hits para ele ser eliminado. Se for com ataques físicos. Com ataques mágicos ele é eliminado em um único hit. Mas aí vai de você. Vocês não. Vocês não podem fugir. Ah. Quem disse que não. Muito bem. Hora de subir. Já pegamos o manto Fred ali. Vamos agora... Frentar vocês não. Não estou a fim de enfrentar os centauros. Vamos agora subir as escadas. Temos algo aqui. Mas antes... Vamos curar. Curar... Vale a pena curar. Mas eu vou utilizar um item. Nomate. Os outros estão todos razoáveis. Deixar acima dos 100. Deixar acima dos 100 é útil para a batalha. Bom. Preparado todo mundo. Está todo mundo... Equipado do jeito certo. Não preciso mais de nada. Deixa eu ver. Tem hoje o watch. Eu já coloquei. Na macro. Está bom. Está para enfrentar. Mas é claro. Vocês vieram para me atrapalhar. Então esse é o cajado psíquico. Agora nós podemos quebrar a barreira. Finalmente. Eu estava esperando por este momento. Sob as ordens de CEO, eu vou levar o cajado psíquico. Você é subordinado de CEO, não é? Que garoto burro que você é. Jess, não deixe ele pegar o cajado psíquico. Você não precisa me dizer isso. Pare de me dar ordens o tempo todo. Vamos. Isso lá é hora de brigar. Ele está vindo. E temos o Gil... Gilagul. Gilakil. E este inimigo, ele... Não é difícil. Este inimigo, ele é bem simples. Se eu não me engano, tem que utilizar... Acho que era... Isto aqui, não. O Aerocorte... Não, o Aerocorte não ia funcionar. Com você, vamos utilizar... Utilize isso aqui sempre contra os chefes. Para aumentar o dano do Grease. Vale muito a pena. Para a Rika... Você pode utilizar o... Duplo corte, porque o eliminar não vai funcionar. Você... Tem tantos itens aqui, mas... Usa barreira, só para defender mesmo. Você pode utilizar o Gilagul. Você pode usar o Gilagul. Você pode utilizar o... Você pode usar... Será que vai usar o Gilagul. É... Ele... É um pouquinho forte. Tá, você continua com o seu corte cruz Você Continua com o seu duplo corte Ai, eu não lembro qual é o que revive Recupera Cura, barreira Você ataca Se não me engano você tem o revê Tem, tem o revê, melhor ainda Eu não lembro qual desses orvalhos ali que revivem Eu sempre vejo e sempre esqueço É engraçado isso Esse causa dano Causando um pouquinho de dano já tá bom Continue Você novamente utiliza isso aqui Dessa vez ao invés de atacá-lo você vai curar De res Você pode utilizar Política não vai funcionar, Política não vai funcionar Ai, o êxtase Também não vai funcionar isso aqui Continua atacando normalmente Você é que vai causar menos dano Mas tudo bem Tem muito problema isso Você restaurou a vida dele Acima do 100 é o que tem que manter eles Porque ele pode causar esse Derrimento do personagem Tudo bem Agora você ataca normalmente Você pode ihr Não, ela não é rápida é o suficiente Então Corte Você vai E você utiliza o EV É necessário Afinal também quero que todo mundo ganhe experiência Ele também já tá pertinho de ser derrotado Ótimo Pausou um dano mortal nela Mas não foi o suficiente pra derrotá-lo Você vai atacar Você vai restaurar a vida dele Se não me engano você tem aqui Recupera ou não Poder de cura Se não me engano esse poder de cura ele cura todo mundo Então vai Beleza E você G-Wat É mas foi fraco Mas ajudou bastante Porque todo mundo acima do 100 Legal a DM caiu Ótimo então é só continuar com a mesma coisa Você continua atacando Você duplo corte E você pode rever a DM Na verdade a DM não vai voltar porque ela é um droide Então nem adiantaria eu colocar isso aqui É G-Wat Infelizmente a DM caiu nessa Ele já tá perto de ser derrotado também Só um pouquinho Tá você Poderia também utilizar o kit de reparo pra trazer ela de volta Se ataca Você também precisa curar Nem tento fazer nada além de se curar E você G-Wat Kit de reparo Pra alta vida Ah legal Tinha que derrotar ela Derrotou no último hit Ah tá bom Ele não é difícil O problema dele é isso Tá bom Run Revive a ela O que? O que é? Não necessidade disso Na verdade Então é descerto Na verdade eu posso reviver só pelo simples fato de fazer isso Rika Volt Só pelo simples fato de fazer isso O baú foi aberto O cajado Psy foi obtido Nós conseguimos Então enquanto tivermos esse cajado psíquico Não temos razão para me ter medo de Zio Vocês dois Tem algo de errado? Rika Você também Run O que está acontecendo com vocês dois? Chess Nós temos que voltar para Krip imediatamente O que? Vamos Mexa-se Nós estamos de saída Uau Consegui gaguejar Chess A condição de Alice se agravou de repente Alice Chess Você conseguiu encontrar o Run Que bom Alice Alice Run Você não pode fazer nada com seus poderes A onda negra Não é um produto apenas de Zio Ela contém um poder ainda mais maligno que eu não posso curar Chess Não se preocupe Chess Run Estou aqui Estou bem aqui Estou bem aqui Run Por favor Ajude Chess Run Não se preocupe Pode deixá-lo comigo Alice Chess Vem aqui Deixe-me dar uma boa olhada em você Você se tornou um adulto rato Antes de eu ter percebido De agora em diante Você terá de traçar Seu próprio destino Sozinho Alice Não diga isso Alice Chess Obrigada Alice Você não consegue dormir O que O que eu estou fazendo Chess É uma região distante Antes de Alice me encontrar Me achado Eu fiz umas coisas muito ruins Quando eu juntei forças com Alice Como um caçador Eu pelo menos consegui ganhar algum dinheiro E viver uma vida bastante confortável Tudo parecia estar indo Bem Mas agora Alice foi Claro que eu quero vingar Sua morte Mas o que eu vou fazer Lutar Se sim Pelo que Dinheiro Você realmente acha Que Alice estava lutando Apenas por dinheiro O que Técnicas de luta Foram as únicas coisas Que você aprendeu com Alice Eu É melhor você repensar isso E aí Chess Estive pensando Foi realmente uma coisa boa Eu ter conseguido sair da biofábrica Aprendi tantas coisas com Cid Sobre oceanos Montanhas Cidades E pessoas Existe uma grande diferença Entre conhecimento adquirido Por meio de estudos E conhecimento adquirido Por meio de experiências Da vida real Como o cheiro do oceano A solidão da montanha A agitação de uma cidade E o calor das pessoas Obrigado, Rika Eu já entendi Tá tudo bem Estou retornando para a universidade Acho que é melhor eu reportar O que aconteceu até o momento Eu pretendo convencer a universidade A propor um plano de ação Ótimo Estou contando com você, Ron Eu também estou retornando para casa As crianças estão esperando por mim Chess Não desanime Ok É melhor nós irmos também Aqui Chess Alice Branguin Alice É E Adeus Alice em nosso grupo Enquanto tivermos o cajado psíquico Nós não precisaremos temer o poder de Zio Vamos até Nervos No subsalo do Forte de Zio Maldito Alice Chess E Não temos mais Alice em nossa equipe Todo mundo está completamente Restaurado E É isso No próximo vídeo Nós iremos Continuar Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Eu vou wise Tchau Tchau